É cavalo de varão Fazenda Aldeias Muito obrigado Seu José Wilton Pela confiança e preferência em nosso trabalho O senhor adquiriu um belo garanhão Para o senhor fazer suas belas cavalgadas É show papai Boa tarde Seu José Wilton Batista Olha aí o seu novo brinquedinho O Irado do Rancho do Guru Irado do Rancho do Guru É um garanhão registrado No Mangalaga Machador Foi adquirido Seu José Wilton Batista Amanhã extraindo para sua nova residência Em Teotônio Vilela Lagoas Fazenda Aldeias Muito obrigado Seu José Wilton Pela preferência e confiança em nosso trabalho O senhor adquiriu um belo garanhão De marcha picada Esse não é diferente não Esse é estranho É show papai Esse é o verdadeiro cavalo de patrão Tchau Tchau Obrigado.